E aí pessoal, eu sou o Vitor Balcionas e hoje eu estou aqui com a Cláudia Leite para falar um pouquinho sobre algumas coisas mais pessoais sobre ela. A Cláudia, eu acho que uma curiosidade que as pessoas têm é como seus filhos costumam ligar com a sua forma. Oh meu Deus, isso é o céu, vocês foram o melhor espírito do mundo. Oh meu Deus, eu acho que eles estão começando a entender mais da vida do que Rafael, agora, nesse momento. Eu estou tendo a necessidade, como mãe, de trazer os meus filhos mais para perto para eles verem que a mãe deles trabalha muito, que o fruto que eles recebem na casa deles é a custa de muito esforço, de empenho, dedicação e honestidade. Eles fazem algum comentário crítico, eu falo, mãe, você podia ter feito de tal jeito, você podia ter feito de outro. O outro já fala isso? Não, eles falam, eles dão sugestões. Eles pedem para eu fazer, usar do cenário Lego, eles acham que o meu palco às vezes é um Minecraft. Eles dizem que vão fazer Roblox aparecer atrás. É bem isso aí. Falando em palco, você tem uma relação muito forte com a internet, que eu acho que você é muito popular lá, e sempre rolam os memes, e como você reage a esses memes? Você se diverte? Não gosta? Como você se sente? Eu sempre me diverti. Nunca me senti ofendida, ou... Acho que eu estou no palco, então eu sou vista de qualquer ângulo, e aquilo pode ser engraçado, pode ser... nunca nada me agrediu. O Rocking Hill, aquele que você ficou pendurada, como foi? Rapaz, na hora ali foi tenso, porque... Com desespero. Na hora foi, tinha que ser pendular o movimento, e era uma corda, porque eu estava, sei lá, já a 5 metros do solo, então foi tenso. Eu tive um pouco de medo, graças a Deus, que ele já tinha acabado o show, mas foi muito louco. Hoje eu acho incrível e engraçado. É engraçado fazer isso. Na vida todo mundo já ficou pendurado uma vez. De algum jeito ou de outro. É. E na hora de conversar no WhatsApp, qual o seu emoji favorito? Ah, eu mando sempre aquela gargalhada só que de lado, assim. Não aquela risadinha certa, assim, que fica com a lagrimazinha caindo, não. É uma coisa assim, muito doida. E às vezes com a língua pra fora, mas nem uso muito, assim, é esse mais viradinho. Bom, gente, esse foi um vídeo com a Cláudia Leite. E deixa o seu comentário, deixa o like no canal. Likes, ative as notificações, por favor, obrigada, topa o sininho, né? Obrigada. Obrigada também. Obrigada.